Hora do tempo aqui no Jornal do Rio e será que esses dias nublados finalmente vão embora? Quem conta pra gente é a Desirê Brante. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Estas são as imagens de satélite da manhã desta quarta-feira. Não tem mais frente fria na altura do sudeste do Brasil, mas tem uma área de alta pressão em alto mar que ainda está jogando muita umidade contra a costa do sudeste do país. Além disso, áreas de instabilidade, que são até comuns para a época do ano, têm se formado com muita frequência no interior do Brasil e ainda direcionado a chuva para boa parte do sudeste do país, inclusive o Rio de Janeiro, onde hoje o dia começou cheio de nebulosidade e com chuva fraca, mas a qualquer momento da manhã desta quarta-feira. cheia e o dia agora termina ainda com o tempo nublado e tem mais água para cair nesses próximos dias. Amanhã, quinta-feira, vai ser um dia de chuva e máxima de 25 graus no Rio de Janeiro. A sexta também vai ser de chuva e frio para a época do ano. A máxima prevista é de 23 graus. Sábado com 24, domingo 26. Mas atenção, porque na segunda-feira tem previsão de chuva forte, inclusive com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. E por causa do mau tempo, a máxima prevista para segunda-feira é de apenas 23 graus. Agora tudo indica que na terça a chuva dará uma trégua e até volta a esquentar. Então, vamos lá.